Música Foram cerca de 3 horas de operação, o cachorro foi localizado embaixo da rede pluvial da residência a aproximadamente 7 metros. A equipe de salvamento da segunda ala, utilizando técnicas de salvamento terrestre, cavou a área para acessar um buraco na galeria. Um cambão foi improvisado com o uso de tubulação de PVC em busca de maleabilidade. Utilizando uma corda de 10 metros, foi improvisada a ferramenta. Mas infelizmente, o cachorro estava muito ferido. Após a sua retirada do local de difícil acesso, os bombeiros realizaram contato com uma clínica particular da cidade que já se prontificava a atender o animal. Porém, infelizmente, o cachorro não resistiu aos ferimentos e ainda faleceu no local. O atendimento dos bombeiros foi realizado no bairro Morada do Vale, em Coronel Fabriciano.